E agora vamos para este tema que volto a dizer a todos interessa, porque tem a ver com aspectos sexuais que muitas vezes trazem equívocos, mas tem sobretudo a ver com o coração. Doutor Carlos de Rabaçal, muito gosto em recebê-lo. É a primeira vez que está aqui comigo, pelo menos. Com a senhora é. Mas com o Nuno já esteve. Já cá esteve. Está muito melhor comigo. Com certeza. Sim, senhor. Estou a brincar, estou a brincar, doutor Carlos. O Nuno está de férias porque o Nuno esta semana está a organizar o primeiro evento que ele está a fazer da vida dele, que ele criou e concebeu, que é o Sushi Fest, que é em Oeiras, dia 2, 3 e 4 de julho. E ele que se meteu nisto, agora quem está à Nora tem que tirar água e ele lá está a tratar desse assunto. E eu estou aqui com muito gosto em recebê-lo, porque em Portugal, segundo as informações que aqui me foram fornecidas para a nossa equipa jornalística, as funções sexuais são um problema comum a ambos os sexos, isso já sabíamos, mas afetando 24% dos homens e 56% das mulheres. Na realidade, nós falamos muito mais disto nos homens. É verdade. Porquê? É verdade. Porque nos homens nós temos possibilidade de a tratar. Desde há 15 anos, com o aparecimento do famoso comprimido azul... Mas o Viagra sim, que é o nome... Há outros nomes, mas é o que popularmente conhecemos. Nós passamos a dispor de um fármaco efetivamente eficaz no tratamento de um tipo de disfunção sexual, que é aquela que afeta mais o homem, que é a disfunção erétil, antigamente conhecida... E que é visível. Nas mulheres, provavelmente, as disfunções erétil podem não ser tão visíveis, não é? As disfunções sexuais... No homem, é visível. As disfunções sexuais na mulher são de outro tipo. E ainda não temos armas terapêuticas eficazes para conseguir, enfim, restabelecer a normalidade. Nem a compensação hormonal... Quer dizer, tem algum efeito, mas não tem, por exemplo, ainda a eficácia que têm estes comprimidos... Imediata, praticamente. Exatamente. E a minha ligação como cardiologista a este tipo de patologia, que habitualmente está muito mais entrega aos endocrinologistas, aos urologistas, tem exatamente a ver com o facto de, nos últimos anos, se ter estabelecido de uma forma clara uma relação entre a disfunção erétil, a tal disfunção sexual que afeta primordialmente os homens, e as doenças cardiovasculares. Na sua gênese, elas são iguais. Mas o que é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ou seja, a primeira é a disfunção erétil e depois a doença cardiovascular, ou a doença cardiovascular que leva à disfunção erétil? Se é verdade que a maior parte das pessoas que têm uma doença cardiovascular, sei lá, angina de peito, já sofreram um infarto, já tiveram uma trombose, têm, na grande maioria dos casos, disfunção erétil, Para nós, cardiologistas e para nós, como médicos, o que é mais interessante aqui é que, muitas vezes, a disfunção erétil surge em indivíduos, até jovens, homens com 40, 40 e poucos, 50 anos, Que não têm mais nada, a não ser esse aspecto da sua vida sexual afetada, mas que nós sabemos que, claramente, nos anos subsequentes, vai, enfim, haver a probabilidade maior do aparecimento de uma das tais doenças cardiovasculares mais sérias. Portanto, é um sinal. É um sinal. É uma premonição, eu dizia há pouco aqui que era uma previsão e, na realidade, é um sinal. E, portanto, uma doença, a disfunção erétil, que, em certa medida, era encarada com alguma superficialidade, porque, muitas vezes, estas questões têm a ver com a qualidade de vida, porque, enfim, o sexo tem muito a ver com a nossa qualidade de vida, ficam para segundo plano porque não é encarada como uma doença, a disfunção erétil é a mesma doença. Isso é encarada como um desinteresse. Eu, como o doutor imagina, muitas senhoras me fazem consultas, consultas de tarot, são coisas diferentes, são orientações pessoais, não são formas de diagnóstico. E, quase sempre, quando atravessam problemas na sua recebida sexual, que acontece entre os casais, atribui-se de imediato a um desinteresse da parte do marido, ou desinteresse da parte da mulher, e há outra pessoa. É porque há outra pessoa. E eu, às vezes, até digo, olha, não há outra pessoa. Há é uma doença, que também é outra, mas as pessoas têm tendência logo a ir para aquilo que é o padrão cultural e esquecem-se do padrão clínico. Portanto, pode ser um sinal, esse desinteresse pode ser um sinal. E esse sinal deve alertar não só o doente e os seus familiares, os seus mais próximos, mas particularmente os médicos, de que este doente tem que ser, enfim, seguido com muita regularidade, tem que ser despistadas as situações que nós sabemos que condicionam as doenças cardiovasculares, o tabaco, a tensão alta, o colesterol alto, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, tentar corrigir estas situações, que, com isso, não só melhora e beneficia a disfusão erétil, mas estamos também a adiar o aparecimento, então, das tais doenças, que essas sim são graves. É essa, digamos, a ligação que a nós, como cardiologistas, nos interessa. Obviamente, portanto, serão os vossos colegas urologistas, endocrinologistas, que enviam... Médicos de família, que lidam muito com os doentes em primeira mão e que muitas vezes lidam com pessoas que são saudáveis, quer dizer, não se queixam de mais nada. Mas não se queixam de mais nada e, portanto, aquilo é estranho. Exatamente. Claro. E, portanto, deve ser, porque a disfusão erétil acaba, como bem disse há pouco, é uma doença que, afetando o homem, afeta o casal. Claro que sim. Portanto, é uma doença do casal. E, portanto, nós, infelizmente, não conseguimos tratar as doenças que afetam a sexualidade feminina. Mas, nesta, no homem, enfim, e há uma outra também que afeta o homem e que nós temos tratamentos eficazes, nós, pelo menos, podemos minorar o impacto que isto tem num casal, como é evidente. Isto é muito importante, os homens que nos estão a ouvir e que, eventualmente, tenham estes sinais, esta disfunção erétil, que não calem, porque, muitas vezes, têm vergonha de falar sobre isso, até de consultar um médico, porque parece, sobretudo nos homens mais jovens, que é uma perda de virilidade. Parece que são afetados na sua masculinidade. E não é verdade. Pode ser, de facto, um sintoma, um sinal de doença. E nós sabemos que os sinais de doença, quanto mais depressa forem até a casa, é como os focos. Mais depressa, mais depressa se curam. E, nas mulheres, esta disfunção sexual, como é que se caracteriza a disfunção sexual nas mulheres? Eu não sou um especialista na área e, portanto, no que diz respeito à, enfim, à ligação entre a disfunção sexual da mulher com as doenças cardíacas, não existe. Ah, não. Embora, embora nós sabamos claramente que há determinadas doenças que são tratadas com determinados fármacos que podem afetar a sexualidade, não só do homem, como da mulher. E eu dou um exemplo que é o mais frequente. As mulheres que sofrem de hipertensão arterial, portanto, tensão alta, tomam medicação, como os homens tomam. Alguns dos medicamentos que os homens ou as mulheres tomam para tratar a hipertensão arterial pode afetar, efetivamente, a esfera sexual. Portanto, estes são aqueles que dizem mais respeito à minha área. É a medicina cardiovascular, porque eu sou cardiologista. Mas há outro tipo de fármacos que afetam a sexualidade dos dois sexos, por exemplo, os antidepressivos, por exemplo, os antihistamínicos. Portanto, há uma classe, há várias classes de fármacos que podem ter como efeito adverso, indesejável, portanto, este impacto, exatamente, sobre a função sexual. Portanto, nestas situações é mais fácil corrigir. Porque retira-se aquele fármaco e a pessoa melhora. Quando não é assim, as situações são mais complexas. Portanto, no caso da mulher, trata-se mais uma vez do ginecologista e do endocrinologista, mas não há esta relação, portanto, não parte da disfunção sexual para a parte cardiovascular. A parte cardiovascular, aqui ao contrário da mulher, é que pode afetar a sua vida, a sua insexual. Aquela história das dores de cabeça não é desculpa nenhuma. Estou a brincar. Estou a brincar. De facto, as mulheres também têm que estar atentas, de facto, aos medicamentos que consomem, porque podem, de facto, inibir a sua vida. O que nós retiramos disto tudo sempre, doutor, é esta lição que as pessoas cada vez têm que pensar mais nela, é que a vida saudável é fundamental para tudo. E hoje em dia nós temos estes programas e estas conversas que nos ensinam a ter vidas saudáveis. Exatamente. E é, no fundo, é. Quer dizer, também é um dos objetivos da Fundação Portuguesa de Cardiologia, a promoção do estilo de vida saudável. Todos nós hoje sabemos o benefício que tem, quer dizer, já ouvimos inúmeras vezes, mas muitas vezes custa dar o primeiro passo. Da sua lavra, doutor, quais são os, digamos que, os conceitos mais importantes, as ações mais importantes, os pilares da vida saudável? Os pilares são, desde logo, mexer. Movimentação. A pessoa mexer-se, fazer atividade física regular, que é diferente de fazer exercícios físicos. O seu colega Luís Negrão já nos explicou isso, mas não se importa de explicar outra vez. Porque é diferente. Muitas vezes nós temos a noção, quando estamos a dizer a alguém, olha, mexa-se, tem que fazer exercícios, tem que... As pessoas pensam logo em ir para um ginásio, fazer peso. Não. Basta o caminhar, o andar de bicicleta, o nadar, coisas que a pessoa gosta de fazer e que exijam o movimento, enfim, de todos os seus músculos e de todas as suas articulações. Isto desde logo. Depois, uma dieta saudável. E a dieta saudável, a nossa dieta mediterrânea ou atlântica, é uma dieta saudável. Temos muito peixe, temos muitos legumes, enfim, o vinho tinto é uma coisa que faz muito bem. O vinho não é só o tinto, mas faz muito bem à refeição e que são... Temos os cereais, temos os legumes, portanto, nós temos... E a carninha não esqueceu-se da carne propositadamente. Também não. Nós dizemos como é carne e o peixe, portanto, mas... E também temos carne boa. Muito boa. Boíssima carne, não é? E, portanto, a alimentação privilegiando, sobretudo, os alimentos não gordos. Não quero dizer que, de vez em quando, nós não tínhamos, enfim, o prazer de comer uma intermeadazinha. E depois é, efetivamente, para além disso, a pessoa ter cuidado consigo próprio, não é? Portanto, tentar manter o peso, nem que para isso, de vez em quando, tenha que fazer sacrifícios. E depois... Mas o sacrifício não é deixar de comer? Não, não. É comer de outra forma? É evidente, é distribuir a ração alimentar, digamos assim, várias vezes ao dia. Sabe que a mim incomoda-me muito, doutor, tenho já ali várias vezes, aí em várias entrevistas, que algumas pessoas vão dando, dizem, ah, eu estou mais magra porque fechei a boca. Isto incomoda-me imenso. Porque dá a ideia que a pessoa deixa de comer. Não, a pessoa tem que aprender a comer. Completamente. Porque senão, traz outros problemas à saúde, não é? A pessoa que fecha a boca, rapidamente, vai abrir e, portanto, isto é uma coisa de elástico. A pessoa anda para a frente e para trás e isso também não lhe traz benefícios nenhum, claro. O que aqui é importante é nós, efetivamente, adquirirmos hábitos que ficam. Nós tivermos hábitos, os hábitos são coisas que nós conseguimos manter, não é? Até porque quando nós temos um mau hábito, nós vemos bem que é muito mau para ele. Uh, até quando há um vício é um horror, não é? Exatamente. Ter estes hábitos de vida saudáveis é extremamente importante. E depois, para as pessoas que já vão tendo problemas, é ter atenção a eles e tratá-los. Não fugir dos médicos. E não fugir dos medicamentos. Um dos dramas que não é nosso, é de todo o mundo civilizado, é a adesão das pessoas às terapêuticas. Portanto, um doente que tem o colesterol alto e que claramente nós sabemos que, havendo um benefício com os cuidados com a alimentação, eles não chegam e que tem que tomar um medicamento, se ele não toma o medicamento regularmente e continuadamente, ele daí é um tempo que tem outra vez o colesterol elevado e corre os mesmos riscos. Portanto, o grande problema no mundo atual do Ocidente é nós conseguirmos que as pessoas adiram às terapêuticas e as mantenham de forma continuada. Oh, doutor, Deus queira que a minha mãe esteja a ouvir. Minha mãe costuma estar a ouvir a esta hora. Bom dia, mãe. Minha mãe tem 92 anos. Oh! E pronto, e é uma senhora fantástica, uma excelente cabeça, tudo. Mas, ela gera muitos medicamentos à maneira dela, conforme ela entende. Os médicos receitam e ela depois toma um dia, depois já não toma, depois acha que está boa, depois aquilo dispara, lá tem que ir a correr tomar o comprimido. Portanto, doutor, não se pode dizer à minha mãezinha para ela cumprir a medicamentação. Eu acho que ela deve seguir com a rigor, a terapêutica que lhe foi prescrita pelo médico em quem ela confia. Exatamente. Porque também está preocupada com ela, como é evidente. Com certeza que sim, mas ela faz muito isto. É, muito importante. Muitos portugueses fazem isto. Muito, naquilo que devemos fazer para manter a nossa saúde, falamos sempre na atividade física, na dieta, não fumar, e esquecemos que muitas vezes, quando precisamos de fármacos, nós temos mesmo que os tomar. Sim. Há chavões que os médicos sabem, nós quando passamos uma receita aos doentes, metade dos doentes não haviam a receita. Isto acontece em todo o mundo. É extraordinário. E daquela metade que vai tomar medicamentos, a grande maioria, aos seis meses, já não está a tomar aquele medicamento. Nós só conseguimos fazer terapêuticas para doenças agudas. Uma pessoa que está com uma infecção respiratória, está com um abscesso no dente, essa pessoa até consegue respeitar o antibiótico até ao fim. Claro. As doenças crónicas, que são estas da civilização, exigem um tratamento continuado. E este tratamento continuado tem que ser feito todos os dias. E a pessoa só colhe benefícios na sua qualidade de vida. Completamente. Isso por acaso é uma coisa, mesmo nestas doenças agudas, é muito importante nas infecções as pessoas puderem ter que fazer os antibióticos até ao fim. É evidente. Começam a ter resultados, largam o antibiótico. Passado um tempo a doença volta com mais força. Criou uma resistência àquele antibiótico. Exatamente. É outro drama do mundo atual. Portanto, as pessoas têm mesmo de ter cuidado e seguirem as recomendações clínicas, as medicamentações com rigor. Porque como o doutor Carlos Rabassal acabou de dizer, o médico está preocupado com o seu doente e quer fazer o seu melhor. Portanto, ninguém inventa a seu belo prazer. Doutor Carlos Rabassal, sei que é cardiologista na Fundação Portuguesa de Cardiologia. No hospital de Vila Franca de Xira. No hospital de Vila Franca de Xira, olha, um hospital que esteve aí muito falado por causa da legionela, não é? Exatamente. Pronto, está tudo controlado. Felizmente, felizmente. Fizeram um belíssimo trabalho, muitos parabéns. Muito obrigado. Foi, de facto, um trabalho notável numa situação de crise, não é? É verdade, é verdade. Um trabalho de equipa, particularmente da equipa do hospital, mas depois com o apoio das estruturas de saúde do país, que também funcionaram, porque, enfim, o afluxo de doentes era de tal ordem grande que submergiu por completo a nossa capacidade, e a nossa, e a de qualquer outro hospital que isoladamente quisesse... Sem dúvida nenhuma. Mas nós aqui, nomeadamente no Correio da Manhã, seguimos, de facto, essa evolução que a todos preocupou. E entrevistaram-me várias vezes. Pronto. Porque eu sou o diretor clínico do Hospital de Vila Franca de Xira também. E, então, ficámos com a ideia de que realmente tinha sido um trabalho de excelência dentro daquilo que eram os vossos recursos e o inesperado da situação e o pânico que se cria em torno destas situações. Felizmente, levamos isto a bom porto. Ainda bem, doutor. Foi um gosto recebê-lo. Espero que volte mais vezes. A próxima vez, espero, então, pela primeira vez, recebê-lo em dupla, porque já esteve com o Negociano, já esteve comigo, agora falta estar com os dois, não é? Que também, enfim, é uma abordagem diferente, mas é uma abordagem, com certeza, no sentido da melhor informação às pessoas que estão lá em casa.